Música E a gente pode dizer sem nenhuma sombra de dúvida que é nos dias de carnaval o melhor lugar pra estar É um mix de gente bonita, produzida um lugar bom de ficar um lugar bonito de estar Enfim, se torna o melhor lugar do carnaval do Recife Olha, é a casa, a escola, o TV Jornal É muito importante não só hoje em dia para o carnaval do Recife como para a cultura Música Esse é o oitavo ano dessa parceria incrível Um espaço onde a gente encontra conforto, boa comida na frente do principal palco do carnaval que é o Marco Zero E lá é a casa perfeita, a oportunidade perfeita Então todos os anos eu vou, brinco lá e aquele tem sido o meu carnaval Então parabéns Tudo que faz do carnaval uma coisa legal a pessoa consegue encontrar lá na casa Música 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 Música